O que me fascina na arte de João de Oliveira é a capacidade de reunir duas escolas de pintura aparentemente antagônicas e opostas e obter resultados fantásticos, como o Curumim, que a gente observava agora há pouco, que é de um poder de impacto terrível e que é um retrato de uma criança, mas é uma criança que já viu coisas. A arte de João de Oliveira não tem fronteiras, ela é cabível em qualquer parte do mundo. João tem a grande capacidade de trazer o social, o ecológico, o ontem e o hoje, no mesmo trabalho, numa mesma tela. E o que mais me agrada é que ela não é uma obra estática, ela se renova e se completa a cada nova exposição. O poder criativo de João é muito grande e o que o torna um artista de ponta, e repito, completo para qualquer nível de pintura nacional ou internacional. A obra de João de Oliveira sempre me causou uma fascinação muito grande. Desde o início, quando ele começou retratando o índio, a sua luminosidade, o brilho que as suas figuras possuíam, lhe chamava muito a atenção, como depois nas suas faces posteriores também, da cana-de-açúcar e mais atualmente do petróleo. Ele mexe com a gente, os quadros de João ficam como que tatuados em nossos corações, em nossa alma. Mas o que eu acho mais interessante, mais bonito do trabalho dele, é a oportunidade que ele abre para a gente de mergulhar. Eu convido você a mergulhar. E lá no fundo, quando você vê, por exemplo, um quadro de um trabalho com uma criança, se você for buscar a sua mente lá no fundo da sua infância, com certeza você vai encontrar o momento que vai ser assim, poxa, eu já estive aqui, eu já vi isso. Isso para mim é o fundamental no trabalho dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Falar de João de Oliveira é falar também um pouco de uma última geração de artistas que são os artistas contemporâneos da planície Goitacá. Só que o João ousou, ele não pintou figuras comuns. João ousou pintar o indígena Goitacá. A partir dessa temática, ele parte para outras etnias brasileiras. Mas ele não fica por aí, ele vai ousar mais ainda e ousou buscar, ainda em temas locais, uma outra forma de mostrar isso. Ele pintou a cana, ele pintou o homem no seu cotidiano, mas sobre superfícies diferentes. João é múltiplo de si mesmo, mas consegue nessa multiplicidade uma unidade que lhe assegura a condição de ser dono de um estilo muito próprio. João é índio da nação Goitacá. João é também João Negro. E aqui, nessa terra de campo dos Goitacases, que é um pedaço de Brasil, João também fala das agruras, da montagem de um sistema de escravidão, dos vestígios de um sistema das lavouras, das cambonas, do carro de cana, da presença dos tipos sofridos nos tempos antigos e dos tempos atuais. O João, com suas pinturas, a mim ele fez me levar ao passado, me trouxe ao presente e me projetou ao futuro. A beleza de sua obra é que nós vemos uma fusão de raças, uma fusão de idades. A representação dos adultos indígenas, eu creio que traz uma marca que em suas exposições internacionais vai ver o Brasil. Creio que João me trouxe para a campo. O que eu tinha visto no meu trabalho na ONU, através do mundo. O valor do brasileiro nas artes. João de Oliveira é um artista campista, um dos maiores talentos da nossa cidade. Ele nos dá um grande orgulho, em função de tudo que ele representa na cidade de Campos dos Goitacás, no Brasil e no mundo. A sua obra é algo assim, que ela é intensa, ela é colorida, ela é alegre, ela é enigmática e ela é universal. João, ele nos dá a sensação da leveza e do movimento de um momento que tem horas que a gente acha que ele está no presente, outra hora ele está no passado, outra hora ele está no futuro. E isso é muito gostoso da gente ver. A obra dele é de uma sensibilidade, de uma intensidade imensa. E a gente que é campista sente muito orgulho dele e a gente quer externar aqui todo esse carinho pelo artista que é ímpar. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau